Bom, eu sei que vocês estão achando uma loucura, mas vamos lá. Eu vou dizer três coisas do porquê a gente tem que lançar essa loucura, essa oferta aí na Black Friday. Primeira coisa, grande parte dos alunos que estão ali na EducaFit já vê a EducaFit como valor pra vida deles. A EducaFit faz parte da vida deles. Então, eles merecem ser reconhecidos e nada mais justo do que esse tipo de reconhecimento. Segunda coisa também pra vocês não ficarem preocupados, as equipes não ficarem preocupadas. Mesmo uma oportunidade incrível como essa, nem todo mundo vê como oportunidade. Quantas pessoas as oportunidades passam na frente e deixa a coisa passar. Então, nem toda oportunidade pra todo mundo é uma oportunidade. Então, acha que mesmo a pessoa estando ali, talvez ela nem vai ver isso como oportunidade pra vida dela. E terceiro, óbvio, as vagas são limitadas. A gente não vai abrir isso de forma descontrolada, na loucura. Então, eu acho que esses três argumentos já é o suficiente pra eu dizer uma coisa pra vocês aí. Gente, nós vamos lançar. O objetivo da EducaFit não é financeiro. O objetivo da EducaFit, o propósito da EducaFit é levar pro maior número de pessoas possíveis conhecimento pra poder mudar e transformar a vida delas. Ponto final. Então, nós vamos lançar. E seja o que Deus quiser. O curso do curso. Amém.